1 2 3 4 Olha que esse Alenquer Grey tá aí. Como se curava, com o... Ah, com a H. Ah, não. Já, já me curou. Já me curou. Ui! Já me curou. Já me curou. Já me curou. Não está, não está. Não estou com municione. Alguém tem municione. Estás em municione? Já me curou algo. Não estou com isso. Vamos lá. Já está. Vamos, vamos. Tio! Tio! Tio se cagou. Tio! 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 Leon! Já vou Leon! 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 De frecha! De frecha! Ai meu Deus Leon! Leon! Se está poniendo como Ashley Debora! Debora! Esa es su hermana Ahhhh Debora Grano Debora, la hermana de Elena Debora! 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 Debora Grano! Ah, gracias a Dios Jejejeje jejejeje Deboraza Grano Gracias a Dios Sigamos Hasta 1 hora Y quédame de Vora! O que você está, só? Sim Demora, me ouça? Demora grano Ui, ele começou a tronar para cá A ver, hacia donde carajo Ah, por aqui, por el puente Unchime mancha Muévete, muévete, que eu le deparo Bumbo Vá 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 Infeliu Ai, � Lloyd Conexperie Doe Tomexperie justo Tomexperie Tomexperie Mori, mori, mori Vamos fazer um plato O que é isso? O que é isso? Oh! É o gol do... Oh, não. Leon, socorro! Eu... Uh, foi para o chão da mancha! Estou roubando... Eu coltei o chaco e segui mesmo. Oh! Oh! Eu vou... Leon, Helena, onde estáis? Não pode determinar a sua posição. Que diablos está? Uma planta. Carido, em cambio! Eu tenho uma aí. Leon, vem. Faz falta mover isto. E tenho um bicho aqui. Tem um bicho outro? Um zombie desta... Eu vou mover ele. Leon é o homem. Ele está forte, hein? Esse homem faz 2000 flexões por dia. Ah! Isso é bom! Não como nós. Estamos voltando um marranito. Vamos mover isto. Ah! Que? 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 Este, este, este. Ah! Son 2000 flexões por dia que faz Leon, senhores. Me come Ramon! Me come Ramon! No, não é o que é Ramon? Não que Ramon, Ramoncito. Ah! Não que estão escutando aí, hein? Onde você vai? Agora! Vou voar para a cinemática Debora, agora estamos quase. Debora, não te vengas abaixo! Uu, a Debora! Que? Debora! O que acontece é que... Encima ele colocou um pedaço Ele colocou um pedaço Ele colocou um pedaço Ele colocou um pedaço O que você está fazendo? Ele colocou um pedaço Para o outro, Naruto! Vamos, vamos lá! Vou voar a cinemática Ah! Uuuu! Uuuu Llego a mais grossa de todos Ada Wong La Wong Que guapa, hein? Bonita, ela Essa é a minha favorita A melhor Helena ou Ada Wong Ela é boa, tío Ahhhh Está mais boa, hein? É muito coineira Tem que chegar aos niveis imperiais Lo sinto muito, Devon Esta é culpa minha Helena, deixe de ela Ai, minha mãe Não disparais, por favor Ai, que te pasa, tío? Os tentáculos que tem que deparar Ouro desbloqueado, salva vidas No fui mandarete No fui mandarete Ya lo vamos pasar por... La... No... Este será round 2 Ahhhh Jaja Ahora tuve que de aquel lado Y yo con la mamacita Wong Débora! Donde estas? Vaya, tuve para ahi Vamos allá Como se combina la hierba esa? Vamos por acá, por acá, por acá Vamos Vamos, Ada Nos vemos Oh, mira que épico Un anillo Un anillo, tío No te confundas No te confundas Un anillo de compromiso Lo primero que de ese Diga que no te confundas Jejeje Es Ada No es fácil Mori, 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 mori Quítate del medio Toma que estamos rápidos Dame bala Se Chingo, huencho Vamos Ada, Ada no necesita que la cuide Vale Tírate, huye Ven, ven, ven Muévete, Ada, muévete Ok, aquí vamos Ahí, nos va a saltar arriba nosotros Uff Cuidado las dos Es muy fuerte Mmmmm Yeah Más vale que te cuides Parece, parece como que está casi desnudo tú Es nadie No No Ahí lo Oh Caillou, caillou, caillou Oh Yeah, baby Huh Se tiver compasão, deverias acabar com o seu sufrimento. Cuidado, cuidado. Quedamos um cuerno. Vamos. NOOOOOO Vamos Este... este es en amarillo Eu vou pegar a bomba A munição, cara Eu vou colocar a bomba Estou explotado. Oh, mas ela está apontada ninja de todo. Vamos apanar-te. Agora eu tenho uma opção. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou... Eu vou... Vou recargar... Ok, muito bem... Vamos para ele... Eu vou melhorar a manusea... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Ok, vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Eu só... Eu... O que é isso? Eu vou... Oooo! Está indo ao Gareta... O que aconteceu? Me caiu uma coisa lá embaixo Vamos lá, vamos lá Wow, que épico Morito, morito, morito Estão muito entretenidos vocês aí, hein? Olá Ten cuidado que há uns que te escupem ácido aí Já vou, já vou Já vou aqui, já vou aqui Vem lá, tío Vem lá, vamos lá Todos a bordo Tem cuidado aqui, hein? Porque está Lelta Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ah, espacio e a la V, não é? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E a la R Espacio a la R Este me olvidó Derrota la mutación Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Os tiros de uma vez Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Y nos tiros de uma vez . . . . . . . . . Fala, Fala, Fala Não, não adianta por que mangos Não podemos fazer Aí sim, adiu Não tem munição, agora Ok Aganchate, aganchate Olá o que é isso? Vai lá! O que ele vem aí? Vai lá outra vez, está no caminhão! Uma garota segunda. Abaixo, senpai. Tio. Ai, ai. Vamos ajudar. Vamos primeiro. Vamos ajudar a Naruto. Ela foi Ada que deu um fundazo. E o tempo perdeu. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, 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 ai. Helena! Não, essa já não tô a irmã. Bom, tio. Não quero mais. Não quero mais. Não quero mais. Não quero mais. E se marchou. É uma cancioncita. E se marchou. E o que tira com P.R.A. é essa cancion. Não, se eu não sei se ela havia colocado ai. E se marchou. Concha a tua madre. Concha a tua madre. Concha a tua madre. Ai, ai, ai. Eu, ai. É Buenas das ужасas. o chequei ai a sua ideia de que ela quer dar um tiro já entendido a história tio podeis voar la cinema a sua própria cena tio não me escutei uma larga história agora eu te escutei tio, estamos escutando muito forte já vamos soltá-lo já conseguimos, pois o deixamos aqui o deixamos aqui então tu queres? sim, o deixamos aqui guardamos temos mais melhores coisas defensa número defensa número 2 deixame comprarla já será o próximo sábado que hay que continuar o próximo sábado no? sim, a qual le damos? insta e tu? sim é que vamos a ver então bueno, muito obrigado por verme dame um like, suscríbete al blonde dame um like al blonde suscribanse al canal tio isso venga, até logo o próximo sábado continuaremos con insta e tu, señores good bye o que é? não